E também não vai faltar chocolate. O estado de emergência apanhou a meio a campanha especial das marcas. Mesmo assim, só uma das maiores indústrias do país produziu 2 mil toneladas. O que é doce nunca amargou, deseditado e diz no meio desta crise pandémica uma indústria de chocolate em Vila do Conte. Mesmo neste contexto adverso, provocado pela pandemia do Covid-19, a Emprial registrou um crescimento assinalável no mercado interno, em Portugal, de 7% e um crescimento de 23% para o mercado externo. A explicação pode estar no facto da Covid-19 ter apanhado a campanha, uma das maiores do ano no setor da alimentação, já a distribuir encomendas. Representa cerca de 35% das nossas vendas. Infelizmente, este ano, apesar dos momentos muito conturbados que Portugal vive, aliás, que se vive em todo o mundo, a campanha de Páscoa ainda conseguiu ser feita com uma certa normalidade. Uma normalidade que não vai durar para sempre, porque a pandemia mudou os tempos e os negócios. Nesta fábrica, os 200 funcionários trabalham agora em três turnos. Todos temos que nos adaptar a uma nova realidade. Isto é uma pandemia que tem impacto a nível mundial, razão pela qual as empresas vão ter que olhar para o seu negócio, identificar novas oportunidades, alterar projetos, identificar novos canais de venda. No caso desta indústria, aposta nas vendas online. Este ano, a campanha de Páscoa produziu, nesta fábrica, mil toneladas de amêndoas. E tal como outras marcas que se juntaram à causa, 5% das vendas vai para o Serviço Nacional de Saúde. O modo da campanha é precisamente partir os chocolates de Páscoa e ajudar o Sistema Nacional de Saúde. Com isso, esta campanha vai decorrer até o dia 19 de abril. O que se pretende é engarear, por um lado, fundos para o Sistema Nacional de Saúde, poder equipar os nossos médicos e o nosso pessoal hospitalar com equipamentos de proteção individual, mas também estimular o convívio virtual entre as famílias, na medida em que elas, nesta Páscoa, não vão poder estar próximas fisicamente, mas podem estar através de videochamada e partilharem também os chocolates. São os novos tempos, estranhos, mas também doces, se tivermos imaginação.